Com a informação que está fazendo Gomes de Oliveira, o galego, sorrir de orelha a orelha. Quem atrasou as contas de luz pode quitar as dívidas sem pagar juros. Tô em dia, meu amigo. Tô em dia. Tô em dia. Esse melzinho na chupeta você não esperava, hein? Não, não, porque eu pago em dia. Hum? Olha, isso é bom pra quem paga atrasado, né? Quer dizer, é um incentivo a pagar atrasado também. Vamos falar com a repórter Gorete Santos. Gorete, olha, você tá sorrindo aí no vídeo, você não sabe o sorriso do galego. Quando ouviu essa história que você vai trazer pra nós. E nos informe, querida Gorete, como eu posso fazer pra pagar as contas em atraso sem pagar juros? Boa tarde, mas eu sei. Boa tarde novamente, viu, Jó? Só você, o galego e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Piauí. Bom, a campanha tá sendo aberta hoje, né? Deve seguir até o final do mês de maio. E a oportunidade pra que os consumidores que estão inadimplentes com a distribuidora possam fazer essa renegociação com a isenção de multas e juros. Agora, pra isso, tem alguns critérios, viu, Jó? Só falava no início aí da dívida ativa da empresa, que chega a 200 milhões de reais, cerca de 179 milhões das classes privadas, né? Residencial, comercial, industrial, rural, enfim. Que são justamente essas classes que vão ser contempladas nessa campanha. A gente vai conversar agora com o gerente de faturamento aqui da Eletrobras Piauí, o Gileno Pons, que pode trazer essas informações pra gente, detalhar, na verdade, quem está inadimplente, o que que deve fazer pra conseguir essa isenção. Boa tarde. Boa tarde a todos, Jó Elso. Então, na verdade, a Eletrobras abriu essa campanha, ela vai até o final do mês de maio, até o 31 de maio de 2017. E quem tiver inadimplente com, a partir de duas contas vencidas, pode nos procurar ou um posto de atendimento presencial, ou ligar para o nosso call center, e que vai poder também fazer essa negociação via call center. Isso vale pra todo o estado do Piauí, agências também nos outros municípios, se as pessoas têm que se dirigir de alguma forma aqui à Terezina ou pelo call center? Bom, nós temos ao longo de todo o estado, nós temos 70 postos de atendimento pra fazer o atendimento desses clientes que querem se regularizar em todo o estado. Então, a campanha é abrangente pra todo o estado. E também, quem não quiser fazer o deslocamento, pode ligar para o nosso call center, que também vai ser recepcionado e vai fazer essa negociação via teleatendimento. A isenção de multas e juros, ela vale somente pra quem quitar esse débito à vista em uma única parcela, ou há algum benefício também pra parcelamento? Parcelamento é possível nesse momento? A princípio, nós abrimos para pagamento à vista, onde os clientes vão ter desconto de 100% sobre juros e multas. A princípio, mas independente disso, o cliente que queira negociar via parcelamento, nós também estaremos realizando parcelamento, porém não nas mesmas condições. A inadimplência na empresa hoje está de quanto, Gileiro? Bom, a nossa inadimplência hoje, ela atingiu o patamar de 200 milhões. Destes, 179 milhões corresponde às classes privadas, ou seja, 90% é o público privado. E hoje, apenas 20% é o poder público. Inclusive, recentemente oferecemos também uma condição especial voltada para os poderes públicos. O Joelson tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Bom, eu gostaria de dizer, a pergunta do telespectador, é a Mara, daqui do Angelinho, está perguntando o seguinte, no caso dela, ela está desempregada, ela quer negociar a dívida para pagar essa dívida somente depois que conseguir um emprego. A Eletrobras faz negociação caso a caso, como é o caso dela, que ainda é para pagar depois que conseguir uma fonte de renda? Bom, a condição hoje que a Eletrobras é permitida, é possibilitada fazer, é que o cliente faça um parcelamento. Nesse caso, o parcelamento pode ser em até 36 vezes. O cliente pode dar uma entrada de algo em torno de 15% do valor da dívida e negociar o restante. Fora isso, a condição hoje é o pagamento à vista ou parcelamento em até 36 vezes. O importante é que se faça isso o mais rápido possível para não ficar sem o fornecimento de energia elétrica, né? Qual é a política nesse sentido, Gileno? Exatamente. O que a Eletrobras quer, ofertando condições para os seus clientes, é que, na verdade, os clientes se tornem ad-implentes, se tornem regularizados perante a companhia e a intenção não é, de fato, suspender o fornecimento. A gente quer que os consumidores se regularizem perante a nossa distribuidora. Quero agradecer, então, Gileno Pontes, ele que é gerente de faturamento da Eletrobras Piauí, trazendo as informações acerca dessa campanha de renegociação. Portanto, só reforçando, Joelson, começa hoje e segue até o último dia útil do mês de maio para quem precisa fazer essa renegociação que está a dívida aqui com a Eletrobras. Joelson? Então, vamos lá.